E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o jogo de ontem entre Portugal e França. Mas antes eu queria deixar uns recadinhos aqui, uns avisos pra vocês, então assista rapidinho. Bom, antes eu queria avisar vocês que esse vídeo aqui não é uma análise sobre a partida de ontem, sobre os 90 minutos. Eu quero falar sobre o assunto do jogo ou sobre algum assunto relacionado ao jogo, tá? Então deixando claro, não é uma análise. Eu sempre vou avisar no começo dos vídeos aqui sobre isso pra não ter gente... Não é uma análise, calma. E outra rapaziada, eu tô tentando fazer uma cobertura aí dos jogos. Então todo jogo da Euro de Portugal eu tô trazendo aqui no canal, beleza? Então caso você não viu os outros vídeos, dá uma olhada. Eu também fiz um vídeo de uma previsão de como que seriam as oitavas de final, quem que se classificaria. E como que seriam as quartas, semifinal e final. E eu acertei bastante resultado ali, né? Bastante resultado, errei alguns, mas faz parte, né? Não é sempre que a gente vai acertar todos. Bom rapaziada, o último vídeo eu tava um pouco triste, né? Que eu tinha falado pra vocês. Mas dias de luta e dias de glória, né? Porque no último vídeo a gente tava meio triste, porque Portugal tinha perdido pra Alemanha. Era uma chance de Portugal ganhar ali, tipo, daria um alívio gigantesco. Porque a França tinha tropeçado contra a Hungria, né? Mas não deu certo. E aí, cara, ficou tudo pra última rodada. Contra a França, que era o time mais forte ali do grupo. Mas no fim deu tudo certo. No sofrimento deu Portugal. A gente se classificou. Em terceiro lugar. Como eu falei pra vocês, eu achei que Portugal se classificaria em segundo. Mas não tinha problema, porque dava pra se classificar em terceiro também. Então, no fim deu tudo certo. No sofrimento, na raça. Cara, eu imagino como que vocês... Eu não assisti o jogo porque eu tava trabalhando. Eu só cheguei em casa, era oito e pouco da noite. Mas, comente aí. Se você tá assistindo o jogo, cara. Qual que foi a sua reação? Como que foi a sua comemoração? Porque eu imagino que deve ter sido um sofrimento, cara. Gigantesco. Portugal abriu o placar com o pênalti do Cristiano Ronaldo, que fez gol. Depois a França sofreu um pênalti também. Aí o Benzema empatou. Aí no início do segundo tempo, já num minuto, minuto e pouquinho, a França vira o jogo com mais um gol do Benzema. Com um golaço do Benzema ali, né? Uma jogada do Pogba, acho que foi. Eu não lembro. Mas, cara, que golaço. E aí, tipo, eu fico imaginando a angústia da galera de Portugal. Tipo, mano, nossa, velho. E agora? Tipo, perdendo pra França ali. Já tinha perdido pra Alemanha. Aí o negócio já tava, né? Desandando. E aí conseguiu mais um pênalti com o Cristiano Ronaldo mesmo. E o Cristiano Ronaldo também bateu o segundo pênalti. Fez mais um gol. E aí a sorte que durante o segundo tempo, acho que no final do segundo tempo, já tava um finalzinho. Acho que nos acréscimos. A Alemanha empatou com a Hungria. Então acho que aí já deu um alívio que Portugal ia se classificar de qualquer jeito em terceiro ali. E não tinha problema, né? Mas imagina o sofrimento dos 90 minutos inteiros dos jogadores e da torcida, cara. Deve ter sido gigantesco. Como eu falei naquele vídeo de previsão, se o Portugal se classificasse em primeiro, ele ia pegar as oitavas, né? A chave de cima. Que seria uma chave mais difícil. Porque aí se classificaria a Bélgica, a Itália, a Áustria, a França, no caso, né? E então seria uma chave um pouquinho mais difícil. E se passasse em segundo, ia pegar a chave de baixo, que tecnicamente seria uma chave mais tranquila, no meu ver, tá? Nos meus palpites aqui, né? Seria uma chave mais tranquila. Porém, se que se classificasse em terceiro, ia pra chave de cima. E aí poderia pegar uns jogos mais difíceis. E foi o que aconteceu. Portugal se classificou em terceiro. Então não teremos uma França e Portugal numa final. No máximo pode acontecer numa semifinal. Porque como Portugal se classificou em terceiro, daqui a minha cópiazinha que eu fiz. Tá meio errado, mas tá aqui. Como Portugal se classificou em terceiro, ele foi pra chave de cima. E a França, em primeiro, se classifica pra chave de cima também. Então eles podem se encontrar numa semifinal. Pode ser uma semifinal entre Portugal e França. Mas não tem mais como Portugal pegar a França na final. Que era o meu palpite, né? Então, esquece. Esquece palpite. Mas, cara, tô muito feliz, rapaziada. Ontem no trabalho, toda hora eu ficava perguntando pra alguém que tinha ido no banheiro. Tipo, cara, como que tá o jogo? Não sei o que. Portugal se classificou? Não sei o que. Mano, tava na angústia. Eu até pedi pra ir no banheiro pra beber uma água e tal. No horário que tava acabando o jogo pra mim ver o resultado. Cara, eu tava agoniado no caixa trabalhando. Porque eu queria saber como que tava o jogo. Se Portugal tava se classificando, tava dando tudo certo. Mano, foi engraçado. Mas eu sem assistir o jogo eu tava na angústia ali fora só vendo. Às oitavas, Portugal vai pegar a Bélgica. Que é mais um confronto difícil. Não tem confronto fácil. Ainda mais agora que vai afunilando o campeonato, cara. Não tem confronto fácil, né? Não fácil. Não existe. Mas é só confronto difícil. Portugal se classificou pra chave mais difícil ali de cima. Mas, porém, cara, se quer ser campeão não tem que ficar escolhendo o jogo. Tem que ir. Tem que ir na raça. Mesmo não sendo o melhor dia da seleção ou a melhor seleção, cara. Tem que ir lá. Tem que jogar. Tem que ir pra cima. E tem que jogar pra ganhar. Porque no papel, né? Na ideia, a França é mais seleção, né? Atual campeão do mundo. Tudo bem que a Portugal é a atual campeão da Europa e da Nations League. Mas a França ainda assim é campeão do mundo. É o campeão também mais, né? E, então, assim, no papel ainda a França é um time massa ali. Um time mais forte que Portugal. Mas Portugal foi lá e jogou de igual pra igual. Empatou com a França. Foi um jogão. E, cara, podia ganhar. Como podia perder também. Então, assim, tem tudo pra poder ser campeão da Euro de novo e ser bicampeão. Cara, que seria sensacional, velho. Vamos acreditar. Vamos sonhar. Vamos torcer. E, vamos. Temos mais um, dois, três. Três jogos, né? Eu não sei se tem ido e volta. Comentei, rapaziada. Eu não lembro se tem ido e volta. Eu acredito que não tenha. Eu acho que seja o jogo único, né? Eu acho que é jogo único. Se for jogo único, temos mais três partidas aí pra ver se Portugal chegar na final, né? Pra conhecer o Portugal campeão pra comemorar. Juntos aqui, rapaziada. Então, assim, como Portugal foi pra chave de cima, eu vou ter que mudar meu palpite. Eu acredito que seja Portugal e a Alemanha na semifinal. Na final, quer dizer? Portugal, Alemanha ou Portugal e Holanda. Não sei. Vamos ver, porque a Alemanha vai pegar a Inglaterra nas oitavas. Então, também vai ser um confronto difícil. E, também, temos a França e a Itália do lado aqui de Portugal. Então, né? Cara, vai ser complicado. Portugal pode pegar a Itália nas quartas, mano. Imagina, Bélgica nas oitavas, Itália nas quartas e França na semifinal. Olha que... Meu Deus, que chaveamento foda, velho. Não, pra nós, pra mim, pelo menos, porque eu não vou ter tanto sofrimento que vocês vão ter. Vou ficar... Claro que eu vou sofrer, ser triste, mas quem é de Portugal vai bem mais, né? Igual no Brasil aqui. Às vezes, vocês torcem pro Brasil também na Copa América. Mas eu sofro bem mais que vocês, porque eu sou brasileiro e tal. E... Imagina os torcedores, mano. Tipo, só confronto pra tirar... Nossa, só pra não deixar a gente dormir, né? Bom, galera, é isso, então. Esse vídeo eu queria conversar um pouco com vocês sobre o jogo, sobre tudo em volta. Vamos ver como vai ser as oitavas. Assim que tiver um jogo das oitavas, Portugal e Bélgica, eu vou trazer vídeo ganhando, perdendo, eu empatando. Eu tô fazendo uma cobertura aí, né? Entre aspas, da Euro, de Portugal. Então, vamos ver, rapaziada. Vai que eu trago a sorte aqui e a gente é campeão europeu fazendo vídeo de todos os jogos. Aí Portugal deveria me contratar, né? Mas é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e me seguir nas minhas redes sociais que tá na descrição. Meu Instagram é ThiagoLeonelTix. Também segue lá no Twitch também, que é twitch.tv barra tix yt, que é o YouTube, né? É isso então, rapaziada. Até o próximo vídeo e fui! Deu tudo certo. Meu Deus! Euoppos. E aí THIS, a friend. E aí e